Vamos ver algum grind que eu posso fazer aqui no mapa Minas esgotadas é 38 Tá, tem um teleporte aqui Vamos nas minas esgotadas E aí, tomei o negócio de mano por conta cá Se eu precisar de pegar o mapa na direita Pronto O cara mandou um iai sua praga O vendedor me ama né Quem que eu tava subindo lá mesmo? Cavalo mano O cara mandou iai sua praga Quebrar proteções de corte ou luz Vai lá por 10 segundos sem parar Inclusive eu não vi as proteções que tem aqui Deixa eu dar uma olhada antes aí Eu nunca olho isso Aparentemente não tem nada especifico Cavalo aparecendo sem parar Essa missão tá foda Preciso de alguma coisa de redução de mana Vamos fazer do Do magico primeiro Nenhum inimigo com dano Descora uma carta de familiares Asserte mais inimigo com ataque de familiares Infecte inimigo que transforma os zumbis Faz o mordido do zumbi Ah, peraí É... É... Zumbordida É aqui eu vou botar passeio de familiares né Do negromancer E PKB E PKB Descora uma carta de familiares O Zumbi Eu vou botar o Zumbi Eu tô tão bem rapidinho Vamos lá Puxa, aí vai fritar tudo meu zumbi Zumbi bem passado Zumbi bem passado Eu tô tentando liberar o monge ali, pegabé Tem que evoluir o mágico e o cavalo Mas a missão do cavalo tá muito difícil agora O que é isso? Fui deletado, velho Caraca, eu achava que tava de boaça Caraca, calma lá Vou botar a Life Shook então Fui deletado, velho Subestimei os bichos, confesso Eu tô quase fazendo a missão do zumbi já Já posso trocar a skill Reseta a duja inteira Mas você progrediu das missões não Vamos ser bom Agora Dá o upgrade aqui Plow Agora tem que colocar o negócio da patrulheira Com 3 bônus de ataque Utilize bomba de confete Para eliminar inimigos Esse bônus de ataque é do marombeiro Mas não vou conseguir usar agora Então Vou botar a chão Powerade É só que eu vou botar a chão É só que eu vou botar aqui Certo É só que eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Para eliminar inimigos Caralho Não tem nada de mais nele, então só seguir Mas nesse aqui eu morri Eu tô muito cautelando Não tem nada de mais nele Tentamente o bom lugar que eu tava agora há pouco, velho. Ai, tá foda. Mano, mesmo do Lifesteal, cara, e crítico de Lifesteal, pô, tá foda agora. É que essa menina não tem cura, velho. Vou tomar meu sorvetinho, peraí. É um mago que vai ser foda, acho que eu vou ter que mandar zumbizinho mesmo, velho. Ele é o que tanca mais aqui. Não, mas tem que ser com mago, senão eu vou fazer as missões e eu preciso subir de leve pra liberar as formas. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Ok, quase lá no ar. Bomba de confete. Uma bomba brilhante com muito alcance, às vezes cria uma bomba de verdade. Ok, quando a magia dá errado, cria a bomba de verdade. Certamente com bomba de confete. Ok. E aí, eu vou lá misturar aqueles bicholinhos lá atrás na água. Não vale a pena. E aí, eu vou lá misturar aqueles bicholinhos lá atrás na água. Beleza, agora tem que pegar a esclamar a umbeira lá. Leveu 40. Skill do marombeiro. Cadê, cadê, cadê? Aquecimento. É isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ai fudeu, como é que eu vou encher minha vida aqui? Só se eu colocar o life steal do zumbi agora e aí eu fico atendendo de longe com esse cara aqui. É bom jeito. Vamos para encher de vida com segurança. O que é esse cara, ué? Oi, colegue. Sou conhecido por aqui como Quiseiro Mestre. Eu ganho a vida fazendo quizzes com a turma bacana dessas bandas. Você é o quiz o quê? Fazer quiz não tem trabalho? Por que você tá nessa mal boa? Você não é essa mal boa. Imagino-os que deva ser confuso. Eu sou o Quiseiro Mestre. Eu faço perguntas. Se acertar, ganha belos spoilers. Se raro, você vai estar em uma enrascadas. Tudo certo para jogar isso? Tô falando com Portugal, né? Que tipo de leite o Ranger Radical gosta no café? Caralho, não lembro, velho. Pior que eu não lembro. Mas já falou isso aqui. Eu acho que é o meio desnatado. Alguém lembra? Vou chutar o meio desnatado. Correto. Isso que eu gosto de ver. Toma uns spoilers, colegues. Opa, item de cura. Aí é bom, hein? Gostei desse cara. Firmeza, hein? O que dizer desse cara que eu mal conheço? Considero pacas. O que é a parada? Ah, tem que usar bomba de conféria. Depois de pegar mais de três. Pô, a bomba de verdade tá dando até mim, velho. Calma aí que a situação acabou de ficar três e desgabate. Deve ser como que o meu negócio tá acertando ali, mas tá acertando. Deixando minha vida aqui, nada de anormal. Deixando minha vida aqui, nada de anormal. Você tá vivo ainda, amigo. Você tá nessa bagaça que fica rodando aí a meia hora. Esse aqui foi um machado exagerado. Caramba, jogo bacana. Eu adoro pegar esse jogo indie que a galera realmente... Esse aqui é um todo índice de assim, basicamente, né? Os caras realmente gostou de fazer o que tá fazendo, tá ligado? Você vê que eles se divertiram fazendo isso aqui. Pois é, eu também não, porque eu nunca saberia da existência do jogo. A gente tá acostumado a ver só o triple A sendo anunciado, né? Aí é Freud. Esse não vai ser legal. Ter 20 familiares vivos ao mesmo tempo é foda, velho. Aí. Muito bom. É tipo isso, mano. Triple A. A indie para torcer para uma empresa grande. É exatamente isso. Eu vou gerar minhas passivas aqui, né, velho. Sempre bom. É. 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 Deixa eu ver mais o que eu posso fazer aqui. Ó, a LT. Ah, esse aqui, selo grande, nodoso, velho. Todo dano na vez 999. Eu acho que eu vou tentar ele de novo, velho. Eu vou tentar ele de novo. Posso me arrepender aí? Com certeza. Mas eu vou tentar de novo. Tem que pegar alguém. Putz, pior que ali é que fica renovando a proteção o tempo inteiro, né? Esse que é o foda. É, tem proteção de luz. Nossa. Tem proteção de tudo, se eu for. Ahn... Glossominha. Você tem ataque de luz. Você tem ataque de trevas. Eu só tenho de corte. Mas a gente pode mudar isso. Vamos lá, passar raiva aqui dentro de novo. Essa donja, pelo amor de Deus, mano. Essa aqui não é feita pra convertir, não. Vou pegar a gosminha, que ela deixa o bicho lento pra não me atacar, velho. Eu confio na gosminha. Eu vou pegar a gosminha. Eu vou pegar a gosminha. Ai, meu Deus! Ah, velho. Pô, aí é... Nossa, esse lugar é super. Deixa terminar o sorvete que eu vou botar Zen. É suficiente pra terminar isso. Pronto. Agora, meus amigos, estou preparado... Cara, eu entrei em desespero, véi. Acontece. Agora estou preparado, relaxado, eu vambora. É totalmente jogado Doom isso aqui, véi. Puta, e o bicho que explode, o que eu faço? Ué? Não, bicho que explode eu não consigo fazer nada, véi. Explode o inferno. Beleza, mas eu nem estava perto dele, véi. Pô, eu nem estava perto desse bicho, não sei lá desse lugar não. É meio ridículo isso aqui, cara. Tá, o outro aqui não dá ainda que eu preciso fazer a forma do robô, né? Tá um pouco longe ainda, tem missão aqui para entregar, então vamo lá. E vou tentar fazer a corrida também de novo. Foi isso que ele te disse? Eu... Eu não acredito. Muito obrigado, camarada. Mas posso esperar para ver meu irmão de novo. É nóis. Vou tentar fazer a corrida com a senhora até agora, né? Usando o galope. Só que eu tenho que começar com a mana cheia, senão não vai dar certo isso aqui. Comigo desse jeito, o carro normal nem teria chance. O que me diz que a correr eu quero, mas você tem que tirar minha mana. Ai, obrigado. Asso risse! Asso risse! Solada, lixo! Você ganhou! Solada! Você não é tão boa assim bruxa! É um fracassado! Você venceu de novo, hi-ha! Tá, o que mais tem para ser feito? Pior que de dungeon só sobrou aquilo lá mesmo, daqui de baixo. Inimigos imovíveis, level 41. Eu vou tentar naquela. Mas aí vamos fazer a missão do cavalo correr por 10 segundos. Tem uma coisa para encher a mana dele, velho. Ele tem que correr e não tomar dano. É foda. E aí vai! Ui! 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 Ai! 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 Ui! E eu terei do rato que sempre você pega comida e segue a mana, se eu percorrer na pista pegando os rabanetes Pode ser, pode ser uma boa tentativa, vamos ver Vamos voltar lá, será que eu consigo entrar na pista sem missão? É, eu consigo então, peraí Fulçar... Vou precisar encher minha mana É só chutar a plantação Vamos ver, vamos ver Não tem nabo aqui na pista sem estar tendo corrida Fora que não dá nem uns 10 segundos para você dar a volta no galope Se você completar a volta com o ido acaba Mas era uma boa teoria, se tivesse os nabalos daria certo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Inimigos imovíveis Inimigos imovíveis Um pouco de medo disso, mas vamos lá, vamos dar uma olhada nessa bagaça aí Mas se eles são imovíveis, por que ele está se mexendo então? Vamos ver O que é que é esse jogo? O que é que é esse jogo? Meu Deus Meu Deus O que é isso? Que isso, velho? O que é isso? O que é isso velho? Estão dando trevas Deixa eles lidar com os bichinhos É muito difícil O tempo de eu jogar bomba Sai o buff do level 3 Que isso Que isso Mano, essa bomba real É sacanagem Estão dando tempo em mim Boi Meu Deus, como é que eu estou vivo Um Tchau Tchau E aí Vamos lá. A gente tá cheio de item de vida aqui, velho. Nossa, que paraíso. Nossa, todos familiares, velho. Ei, de novo o cara do quiz. Eu sou o quiziro mestre, eu faço perguntas. Se você acertar, ganha belos spoilers. Se errar, você vai estar com umas enrascadas. Vamos lá. Qual é o nome da taverna que abriga guild dos cavaleiros? Tábulas redondas. Correto, é isso que eu gosto de ver. Toma uns spoilers, colegues. Colegues. Meu Deus. Quase que eu vou para a bala comum. A gente já viu que tinha 57 milhões de bichos, velho. Calma, 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 calma. Calma nada, calma nada. Meu Deus. Ice fight, ligado pelo false, bem-vinda. Tá perto de mim, tá 35? Só vai, mano. Saco. Vida, 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 vida. Nossa. Doce vida. Só aparece para tomar. Quark. Quark. Clough. Aladdinu. Tá crachando o jogo, hã? Essa daqui, ó? Aladina? Ué, você está jogando a versão do Game Pass? Eu estou jogando o Game Pass Eu usei ela ontem normal, não deu problema Tanto de carinha bomba que está me escondendo daquele lado ali Meu amigo Eu vou esperar sair agora que o negócio está louco, né? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Se for pela Steam, dá que ela verificar a integridade de arquivos Que aí ele tenta ver o que está corrompido do seu jogo e conserta Eu já trouxe aqui Vamos encontrar um golpe de trevas para você Amigo Que legal É que eu estou precisando usar tudo aqui, né? Então você tira a parada aí, ok, troca o mago, uso fortalecer, dois, três, quatro, elimina. Aí, eu vou fazer um! Não, então, tudo bem o jogo rodado no seu PC. Estou falando para você clicar para o direito aí nele na Steam para verificar a integridade dos arquivos, que ele vai verificar se tem alguma coisa corrompida e reinstalar esses arquivos. Aí, talvez, vai rumbir. As vezes é bom teste de vir corrompido, velho. Aí é bom, hein, Maggie? Lesma OP. Ok. Cadê a sala final, mano? Aqui. Vou tentar fazer com o carinha aqui. Caraca, não. Tem que ficar mesmo? Não. Agora... Beleza, tem que ser a mesa, mano. Tá louco, cara. Agora, vamos. O zumbi é muito bom, mas a lesma é muito pesada. O zumbi é muito bom, mas o zumbi é muito bom. O zumbi é muito bom, mas o zumbi é muito bom, mas o zumbi é muito bom. O zumbi é muito bom, mas o zumbi é muito bom, mas o zumbi é muito bom. O zumbi é muito bom, mas o zumbi é muito bom. O zumbi é muito bom, mas o zumbi é muito bom. O zumbi é muito bom, mas o zumbi é muito bom. O zumbi é muito bom, mas o zumbi é muito bom. O zumbi é muito bom. O zumbi é muito bom. Cuidado para não pegar o envenenamento. Agora já estou envenenando a meta e foda-se Eu estou no bebedouro nesse lugar, mano Eu estou no bebedouro nesse lugar 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 A lesma pode ser um pouco dura às vezes Embora ela se canole Eu esperava menos para a maioria máxima do Spark Segunda chave Eu estou perdendo vida Ah, está envenenando Boa tarde, senhores Eu estou no bebedouro nesse lugar Extremamente quebrada Eu estou no bebedouro nesse lugar Eu acho que é por ali mesmo Última chave Espera aí, aqui Abra-te, César Meu Deus, eu estou no bebedouro Meu Deus, só morreu Isso aí é por aí E por aí Isso é esse envenenamento Pô, tem dois dando espelho um pro outro ainda. Ae, morreu. Ae, morreu, boa. Vida, 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 vida. Hora, hora. Tinha um pixel cego aqui. Você não consegue me acertar, mas eu consegui acertar vocês. Isso foi bem tenso. Espera sair essa balada aqui. Isso foi bem tenso. Espera sair essa balada aqui. ... ... ... O que é isso? O cara está dando proteção de... Quebrada, minha dedo. Esse pedaço vai sair esse veneno do chão aí. A Meg tá virando quase pro player já de Bloomer, pega. O próximo boss vai carregar a gente. O próximo boss vai carregar a gente. A gente vai carregar. A gente vai carregar. Ah, isso é B.C.M. O que é isso? Eu quero uma armadilha, uma armadilha Eu quero uma armadilha Eu quero uma armadilha Eu quero uma armadilha Agora Para cima? Eu quero uma armadilha Eu quero uma armadilha Quase 42 1 Eu quero uma armadilha Eu quero uma armadilha Eu quero uma armadilha Eu quero uma armadilha Já mandei muito aqui para voltar do começo e morrer Estão agoniados Eu quero uma armadilha 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 Mas a lesbinha está cumprindo seu papel com maestria, né? Tá lá, 42. Agora a gente está no level da dungeon. Aleluia, eu cheguei! Nós controlamos a sua mente, somos mais do que você. Isso espera salvar os outros porque a fragilidade, as ridículas e apodrecidas sociedades, seus próprios pensamentos... Desculpa.... Desculpa.... Aí tirou vindo, hein? Meu amigo, eu tava preso, e eu falava que esse boss era fácil, mas… nossa!... Ainda bem que eu beijei o checkpoint ali agora. Mas eu tenho a classe perfeita pra falar de lidar com ele, pera aí. Na dúvida, sempre use o refletor, mano. Quero ver. Putz! Pegou proteção menor, pera do deus. Ok, não vou acertar o meu plano, gente. Cara, como é que ele me acertou lá em cima, velho? Olha o louco, bicho. Com a maior situação, tá bem tensa agora, velho. Eu vou ter que meter um zumbizão aqui mesmo, velho. É, eu vou ter que colocar zumbi. Não tem life shield suficiente nesse aqui, velho. Vamos lá, zumbi. Como é que tá a sua... pera, zumbi não tá aqui? Bonit. Ah, tá de boa. Zumbi, eu vou precisar de dano de corte. Põe esse daqui. Por enquanto vai ser isso. pra chegar no zumbi. Deixando as balas zumbi agora. Deixando as balas zumbis aí. Não, deixa eu ver. Tá, pra chegar aqui. Seja você for caro, deixa eu ver. Espera aí, agora tira o escarguinho Não estou usando a parada, estou lento Já estou lento, meu deus Mano, a gente é só uma lesma, se eu ficar lento não faz nada Eita, os umbigos me seguram bem lá, mas está os Cavalinho Se você ficar lento, eu acho que você consegue lidar com a situação E o bull do fantasma? Se você colocar o ethereum Vamos ver Mesmo que o cavalo fique lento, eu acho que não vai ser suficiente para parar Eu Que vooral É Vou ter que guarda-fogos. Tá louco, bicho, tá louco, mil tretas. Uma cobra? Tá realmente treto isso aqui, o que tá tentando dar backstab nele? Vamos ver, o zumbi acho que é o que tá melhor porque ele tem controle das invocações dele ou talvez necromante. Nossa, tô muito lento, velho. Tá louco cara, mas vai ter que ser... vou tentar o necromante. Calma aí. Preciso de invocação ali, ele tá muito foda, velho. Vou tentar o necromante. Tá necromante. Vou ser qualquer de familiar que dá dano de corte, né, que é o que eu preciso debrar. Acho que tá safe, vambora. Confira o necromante. O Hino Cash... Aí, box familiares. Vambora esse próximo. O que é isso? O que é isso? Esses mosquitos, caralho É que eu preciso do do pisão dele ali, você não consegue destruir a proteção dos caras, velho E o dano dele é trevas, esse aqui Ah, mas ele foi o que chegou mais longe, velho Ah, vou com ele de novo, confia A necromante é o caminho, velho Não pode ser derrotado Realmente foda Agora que é lento aqui só, né Eu morro só pleno Cê é louco, velho Mano O cara deu mil de dano, velho Pera aí, deixa eu ver como é que tá os passeios Esquece o tornamento Põe a do zumbi Vou colocar bravata também, já que eu tô perdendo bastante vida É 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 Eu vou fazer o counter do meu próprio subscrito. Eu estou envenenado por Lenten, me ajuda! Morreu, 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 morreu! Caralho, amigo! Ainsulgul é insuperável! Ninguém fugirá da masmoa de Nazarick! Peraí, faltou uma tampinha de garrafa aqui! Mais uma jóia! Nereca, amigo! Falta só uma! Mas seja lá o que vem depois disso! Agora, isso já sabe! Mas isso não pode recuperar o que perdeu! Tarde demais! Não importa o quanto tente! Você nunca vai ser você novamente! Você e os outros! Amigos! Vocês vão saciar a nossa fome! Lá virem! Espera! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Não temos muito tempo! Eu não quero te machucar! Chega de pedregulhos e feitiços e truques, tá? Basta me dar a varinha! Eu te imploro! Eu te imploro! O Astrolavus prendeu o meu mestre na fortaleza voadora dele! Ele tá mentindo nessa situação! E eu tenho provas de que ele cunjou na tempestade! Tenho certeza absoluta! Ele pode estar torturando o nosso trabalho agora mesmo! Eu achei um pedaço de dedo da placa de teleporte! Espera aí! Onde você achou meu chapéu de mestre? Pode ir tirando! Que divertido! Você sabe! Mas os outros não! Quem disse isso? Sabe? De quem? Você está diante de seu mestre ser de cabelo azul! Aquele que você chama de Nostra Marcos está bem ao seu lado! A calamidade! Tá na minha cabeça! Recuar! Mirar que ele não saiu machucado, ferido, acompelado, estrupiado hoje! Toda dúvida que eu falo da história esse cara quase morre! O que? Mas o que pitombas foi aquilo? É verdade? Responde! A calamidade diz que você é o Nostra Mago! Não é possível! Ou é? Você fez o... o quê? Com um caldeirador? Não! Mas... Como? A calamidade tirou o seu... Eu... Suas lembranças? Hum... Bom, então vamos recuperá-los! Eu estou aperfeiçoando meu ataque especial! Agora me faça um café! Preto! Ah, então é... Bom trabalho, Ranch! Vejo lá na mansão! Entendi! Você voltou a ser um figurão, hein? Quatro dos cacos da joia! Eu só estava tentando ser um bom mago! Aí você me treinando com umas borras! Quebra minha perna! Quebra minha perna! E agora nem quer a minha ajuda! O palco é sempre do Nostra Mago! Não cabe mais ninguém! Eu lavo sua roupa! Rego suas plantas! Escreva no seu blog! O que eu mais preciso fazer? Quem eu preciso ser? Você tinha alguma intenção de me nomear Mestre Mago? Tô pensando por um bom tempo, velho! Respeitosamente, eu retiro meu nome da consideração para o título de Mestre Mago do Programa de Discípulos Esse cara vai virar um vilão da história! Fica vendo! Eu tô gostando, velho! Parabéns por não morrer, criatura! Tenho uma mensagem para a casa de você surpreendentemente ter êxito! Me encontre na Vila Peixe Pedra! Gigi! Ok? Vila Peixe Pedra... Não é aqui! Vila Peixe Pedra é aqui! Deixa eu ver o que ela quer! Você conseguiu Kaku! Impressionante! Porém, parece que a Kaku não estava dentro da Corporação Secreta, afinal! A doença Fúngica que infectou nosso vilarejo está piorando! Não sei se vamos conseguir pará-la! Não estou afim de mapear agora, Mago! Tem que dar esperança a esse povo! Continua batendo, Mago! Foi isso que ela disse! A pedra desistirá antes de nós! Ok! Vou pegar mais 605 estrelas para botar umas boas! Minha amiga! Mais outro dia eu farmo isso aqui! Sinceramente! NOSSO два Meio Obrigado.